Quando eu entrei no banco, eu meti um bom giorno, já. Bom giorno! Agora, essa do italiano, porque onde eu ia, eles achavam que eu era italiano. Pela minha tês, pela minha forma. Então, por exemplo, eu estava no Canadá, Estados Unidos, Londres, Paris, onde fosse. Itália, Itália. E eu dizia, não, Brasil, Brasil. Mas ninguém achava, porque para eles Brasil já é moreno. E a minha esposa é bem loira e fala muito bem inglês. Muito, muito mesmo. Então, eles achavam que nós não éramos brasileiros, não éramos sul-americanos. Nós éramos agropeiros. Quando eu fui a Roma a primeira vez, lá no início dos anos 80, eu fui transmitir jogos na Itália. E eu saí, eu estava hospedado num hotelzinho. O albergo ficava na Via Nazionale, bem no centro. E eu ia no banco fazer um câmbio. Aquele tempo, você levava 100 dólares, saia com um saco de lira. O dinheiro da Itália não valia, correspondente ao dólar. E a gente só usava dólar, porque não tinha cartão de crédito. Naquele tempo, não tinha nem isso. O máximo que a gente tinha era o travel check, para você não levar tudo em papel moeda. E daí, o que aconteceu? Eu saí e fui no banco. Quando eu entrei no banco, eu meti um bom giorno. Bom giorno! E fui no caixa. Quando eu fui no caixa para fazer o câmbio, eu disse um acambiale. Ele pegou e disse, um argentino feliz em Roma. Aí eu virei argentino, senhor. Eu fico pensando que ia passar por italiano. Não engana, você não engana a origem.